Bom dia galera de Itapoca, estou aqui no bairro Cruzeiro com o mais novo cabeleireiro Eduardo aqui, ó Se localiza aqui na esquina, quase perto do município, Eduardo, como é que está o corte de cabelo? O corte de cabelo está na promoção, apenas 10 reais o corte simples e o degradê só 12 reais, viu? Que eles possam aproveitar, o corte bom, o corte barato, aqui a gente garanta o trabalho, viu? Pode vir que aqui é certeza um bom trabalho e também um bom preço Então é que faz masculino com feminino, né? É que faz Pode vir criança também Criança, adulto, velho, qualquer um que vem aí que a gente corte Pronto gente, ó, muito adequado que cabe no seu bolso, apenas 10 reais o corte de cabelo, ó Cuida galera, venha pra cá, que agora Natal, Ano Novo, todo mundo tem que cortar o seu cabelo e vai ficar mais jovem E o Eduardo aí é sucesso, vamos formar daí, temos de forma cabeleireiro profissional Tamo junto misturado, é o mais novo cabeleireiro no bairro Cruzeiro, ó, sucesso Corra, corra gente, que aqui ó, o estilo aí do corte de cabelo faz todo tipo de estilo Valeu Eduardão Mais um tempo aqui, pediu, a gente faz da hora Valeu cara, valeu Obrigado